Ai, não vou dar conta nenhuma não! Ai, 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 deu, 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 deixa ele vir, deixa ele vir, vai vir, ai, vou morrer, quebrou a perna, aê, que droga! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um EP de ar que acende de no canal, lá do meu sempre do Abel! Tchau galera, bora pra mais uma aventura! Vamos que vamos pra mais uma aventura, e no vídeo passado, se você não assistiu, já vou dizendo que domamos um ovo e raptor! E se você não assistiu o vídeo, o link tá aí na descrição da playlist completinha de todos os EPs, até esse que você está assistindo! Então clica no link e não perca mais nenhum episódio, peleça! Vamos que vamos! A Bel tá toda ralada aqui, eu também tô, a gente nem reparou mais a armadura, olha a situação da armadura, gente, que horror! Enfim, amor, você tem um objetivo agora de fazer a nossa trap! Tem que ver o que tem de pronto lá, pra fazer a trap do nosso Terezinossauro! Galera, tá ali embaixo! O que você acha? Acho que dois por dois dá! Gente, olha isso daqui! No vídeo passado, corre assistir, gente, sério, vale muito a pena! A gente viu dois Terezinos nível alto, tá? Aqui no servidor! Então a gente vai tentar pegar eles! Esse maravilhoso que tá aqui na base, vermelho! Gente, não posso perder esse bicho de jeito nenhum! E tem mais um, um, quatro, cinco ou um, três, cinco que a gente encontrou fora da base, naquele lado, acho que é aquele lado aqui! Um desses dois lados! Então vamos tentar pegar esses caras aí que a gente viu no vídeo passado, tá? Bom, vamos lá, galera! O que eu fiz aqui de diferente, tá? Eu coloquei a casinha do ovo raptor na parte de cima, ela tava lá embaixo, e aí eu fiquei pensando Bom, se o ovo raptor tá lá embaixo, ele não vai recolher os ovos que estão aqui em cima Então eu coloquei ele aqui, e eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Desabilitei aqui, na verdade, ele tá pesado já, ó Ele tá pesado, é Mas ele tá pesadinho Olha a quantidade de ovo que ele já pegou, gente Ele pegou dois ovos fertilizados de espino Três ovos sem ser fertilizado de espino Dois ovos de sarco E dois ovos de bronto, gente Então o bichinho tá trabalhando pra caramba Lembrando que ele pega ovos aí via Wi-Fi Gente, é só deixar a movimentação livre dele ativada e ele pega, tá? Esse bronto aqui era o bebezinho que a gente pegou Então também é fêmea, então também vai produzir ovos aí pra nós Então ele tá recolhendo todos os ovos aqui da região, gente E os espinos estão aqui com a movimentação É... a movimentação não, com o acasalamento ativado Pra ele poder tá recolhendo Esse daqui é o bebê Vou mostrar pra vocês, ó Nem o Pei, nada nele Ele veio com 5 mil de vida e 332 de dano O nosso bebezinho imprintado, tá? Então tá aqui, vou upar ele agora E é mais uma fêmea pro Overhaptor coletar o ovo, né? Beleza, galera O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a primeira coisa, que é a kibble Enquanto o Abel faz a trap, eu faço a kibble Tá pronta? Boa Foi na... foi na Argentavis ali embaixo Ela tá por aí E agora... agora que o Abel fez a trap Eu vou tá fazendo a kibble dele, tá? A kibble do Teresino, gente É a kibble amarela, né, meu anjo? É essa daqui, ó É a excepcional kibble O que a gente vai testar no vídeo de hoje? O Abel viu ali na Wiki Que o ovo de espino não serve mais pra fazer essa kibble Que eles retiraram o ovo de espino pra poder fazer ela Então a gente vai testar pra ver se tá mesmo desse jeito Então se tiver eu vou tá muito triste Porque eu vou ter só dois ovos Então duas kibbles, né, de bronto A de espino a gente teria mais cinco, né Então vamos torcer, né Primeira coisa que a gente precisa fazer é afocar o chili Então eu vou clicar com o botão direito Vou clicar aqui em track Agora que eu cliquei em track, gente Eu vou colocar os ovos aqui E vou buscar tudo que está faltando Ou seja, tá faltando aqui Limão Cadê o limão? Limão Beleza Essa carne aqui que a gente tem que pegar também Ama berry Azul berry Tinto berry Todas as berry possíveis ali a gente tem que pegar Vamos lá Eu quero muito domar o teresilo com kibble, gente Porque ele demora demais pra domar com frutinha Não é impossível, mas, né Eu queria muito conseguir fazer as kibbles necessárias pra domar ele Então vamos ver, né Ó, dá pra fazer uma focaltilha Tá mostrando ali em cima Que legal, gente Ele mostra a quantidade que eu posso fazer Tá vendo ali, ó, gente Em cima da sopinha Ele mostra ali um número 1, ó Vamos ver se agora eu pegando mais fruta Se eu consigo fazer mais Vai, pronto Pega aí, pega aí Essa daqui Essa, essa E essa Vamos ver É isso, gente Tá Topzeira Vamos levar essas coisas lá E vamos testar o ovo de espinosauro Espinovalo Vamos ver, né Primeira coisa que a gente vai fazer aqui É disable autocraft Pra não ficar produzindo coisas aleatórias Aí, e agora Turn you on E vamos fazer a sopa Dá pra fazer 6 sopas Então tá de boa na questão da sopa Sempre, gente Desabilita Aquela poção de autocraft Senão ele vai produzir tinta Vai produzir um monte de coisa Que você não quer, não é mesmo? Agora eu vou tirar aqui o track, ó Porque eu já vi a receita que eu preciso E pra fazer agora esta aqui Precisaremos de fibra e flor rara Vamos pegar fibra e flor rara Flor rara temos aqui E fibra vamos ter aqui, ó Fibra Beleza Agora sim a gente consegue fazer mais Consumível aqui Cable Joga aqui, joga aqui E agora vamos ver Meu, realmente, Abel Realmente Olha isso, galera Eu consigo fazer 2 com os ovos de bronto, ó Consegui fazer 2 Agora eu vou jogar as de espino Olha isso, gente Ele não conta mais E dá pra fazer qual o... Qual que eu vou com ela? Ele não tá com classe de ovo Não tem problema Dá pra fazer a regular Usando ele Ele tá contando como regular Olha ali, ó Não tem mais nenhum ovo Ó, vou colocar mais aqui Eu tenho 5 ovos Ele tá contando como... Ué, o que que tá contando 2 aqui? Ah, esse aqui Deixa eu ver, gente Superior, Abel Dá pra fazer a superior kibble usando esse ovo Ali, ó 5 barra 1 Mas será que não era pra fazer já a kibble superior? Agora que eu não sei Deixa eu dar uma pesquisada Gente, é, tá certo Essa... O ovo de espino faz o superior Vocês deveriam estar doido comigo aí Não é mesmo? Então, de boa A gente conseguiu fazer duas kibbles Da excepcional Que é o que a gente vai usar pro Teresina E o restante vai em fruta Infelizmente Mas é a vida Não é mesmo? Vamos dar um turn off aqui A gente confundiu as kibbles Confundimos Então, só o de bronto Dá pra fazer essa kibble, gente Eu vou colocar, Abel Pra nascer mais um espino, então Já que agora a gente tem os ovinhos aqui Vou colocar pra nascer Temos dois, galera Dois ovinhos de espino aqui pra nascer Eu vou deixar eles, então, aqui incubando Já que não vai servir pra kibble Aí, vamos ver Sete minutos, Abel Sete minutos a gente volta pra ver o nascimento dos espinos Beleza, então Vamos lá, então Partiu Partiu, partiu, partiu O espino Os espinos não Deixa eu só ver uma coisa aqui Ô, Vihaptor Você não pegou mais nenhum de bronto, não? Podia pegar, hein? Pior que não Não pegou, não Vamos descer lá, então Tila Baby tá aqui, ó Cadê a trepe, meu anjo? Ah, tá na Argentals Argentals Pega ela, então, e vamos descer ali Vem comigo Vem comigo Cadê o bichão? Eu vou fazer uma trepe aqui dentro mesmo Cadê ele? Parasauro Opa Vamos ver Nossa senhora, galera Ok, né? Ok Perdi ele, você tá vendo? Teresina, cadê você? Oi, gente Ele tava aqui? Tava andando por aqui Olha lá Ah, não, não é não É uma Carbonemes Saúde, meu anjo Meu Cadê o Teresino? Vambora Meu, tá do lado da base, ó Tá brincando Agra ele Ai, meu Deus do céu Cadê? O Abel falou que tá do lado da base Cadê? Ai, meu Deus Olha isso, cara Tá A gente tinha que fazer a trepe dele logo Ele vai agrair em mim Mas pelo menos eu vou tirar ele daqui Vem, Medusa Vem, Medusa Ih, ó lá Correndo Ih, bicho bugado Agora veio Ele corre e volta Tava embalando Tava embalando, exatamente Aí Tá, meu anjo Monta a trepe dele aí então Que ele vai ficar agrado em mim Tá Pode montar em qualquer lugar aí embaixo Ó, ele tá aqui em mim, ó Vou deixar ele em mim, gente Pra o Abel poder montar essa trepe de boa Olha lá Ficou lento do nada Que doideira Tá, parou de agrar O Abel vai fazer uma trepe 2x2, né, meu anjo? Acho que tá de boa Aí, ó Coloca A gente já fez essa trepe várias e várias vezes O problema é que o Teresino dá dano em estrutura de pedra Então a gente vai tentar ser o mais rápido possível, não é mesmo? Flecha aqui Dano Eu vou pegar mais um pouco de flecha lá na base Eu tô com poucas flechas Ih, acho que rifle melhorado a gente não tem Deixa eu dar uma olhada aqui, galera Aí Deixa eu ver Rifle Deixa eu ver Dardo a gente tem Rifle também tem Vou guardar esse restante aqui que a gente pegou no drop Arrow Aqui, ó Nossa, tem muita flecha Beleza Vamos lá Deu certo? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos lá, gente Pegar um Teresino vermelho Do evento aqui de ação de graças Vamos ver agora Onde é que ele tá? Eu já perdi Olha que linda essa tartaruga 150 150 Ah, adivinha se eu já não perdi ele de novo Adivinha Será que ele voltou no mesmo lugar, Abel? Ai Vem 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 Ih, rá Flechadinha Olha lá Agora ele vai embalar, como diz o Abel E vai voltar Olha aí, tá indo embora mesmo Ah, meu Deus do céu Olha lá, gente Olha o jeito desse bicho Meu Deus Aí Ai Ele acerta em cima Vem Vem Tô chegando Só que não Tô chegando Tá vindo Vai me pegar, mas demora Pega, mas demora Aí Tô indo, meu anjo Tá correndo Olha aí, gente Já tá caindo Imagina Vai, Terezinha Não mordei, cara Tô vendo Ai, meu Deus Vai, Abel Vai na Argentavis É melhor Vai, vai, vai Leva ele Tá indo, Abel Tá indo, Abel Paredes pra colocar Ele pula Não, tá um Sim, mas depois Aqui, ó Aqui, atrás Ele precisa de mais um ali Mas tem mais um Dois de altura atrás Sim, exatamente Tem mais duas paredes Tem mais duas paredes pra colocar ali Depois que ele entrar Não sei Ele não sobe Ele não sobe? Não Então tá Vamos ver Ai, ai, ai Tô tentando Ai, meu Deus Vai, Terezinha Olha que lindo, cara Meu, ele não entra, Abel Fazer a pé É, vai ter que ser a pé mesmo Tem razão Deixa eu colocar o Tilo aqui Tô a pé aqui já Vamos ver se ele vem em mim Ai, 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 ai Ui, 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 ui Ai, como dói Nossa senhora Errou Quebrou toda a minha armadura Meu, ele tá indo embora Olha que bicho atentado, gente Ele tá aqui, ó Lá vem ele Vai me matar Ai, ele vai me matar Ai Ai, entrei Entrei Uh, ficou, ficou, ficou Boa, meu anjo Agora é só derrubar Ai, meu Deus O que? Vai, meu anjo Vamos lá Derrubar o mais rápido possível Eu tô achando que ele sai Ai, espero que não Mas eu acho que sim Não sai não Vai Eu vou pegar o Esse aqui, gente Uns dardos nele Aí, ó Dardinho nele Vai ter Ele cai Por favor A gente é tão lindo Nível 125 Não é um nível 1, 3, 5 Mas, meu É um Teresino vermelho, né Pelo amor de Deus Não posso deixar isso passar E tem um outro que tá lá fora Se fizer casal O problema É que esse aqui Vai domar rápido Mas o outro Sem kibble Vai demorar um pouquinho Vai, meu anjo Será, galera? Que já tá caindo Deixa eu olhar ali Eu vou dar mais um tirinho Vamos olhar o torpor dele Tá metade Ui, 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 ui Ui, ui, ui Ele não tá mais dando dano Em estrutura de pedra? Não dá, mas não é sempre É que nem o Giga O Giga eu peguei com Você tá com o portão de pedra também É, eu tenho tanto medo Vamos ver, gente Agora Vamos ver Ai Ai, tá quase, hein Tá quase Mais uns 5 dardinhos aí Ou flechadinhos Uma Duas, não Bel, três Quatro Cinco Mais uma Calma aí, Bel Vamos ver agora Vou dar dardos agora Porque ele tá sangrando Ele é vermelho Quase não aparece, né Aí Yeah Caiu Olha que coisa linda, cara Que coisa linda, Bel Bonitaço Nossa Maravilhoso Você não é mais bonito que a Medusa Ai O que que tem que fazer Agora é carne É Não é carne, né É fruta, né Dá uma olhada lá É fruta, né É Vou dar duas kibble E o resto fruta pra ele, né Só isso É o que eu tenho, né, Bel Vou fazer o que Ah, o nível é 125 125 Dá uma olhada aí Quanto que ele vai usar Vamos pegar a frutinha É, quatro kibble Quatro kibble, é Ou pode ser que esteja errado, né Teve vezes aí Que mostrava uma kibble a mais Não sei porquê Vamos lá, gente Então colocar aqui Ixi Cadê o inventário? Ai, ai, ai Bugou Ai, que lindo, cara Tá Duas kibbles Restante em frutinha Colocar as frutinhas aqui E o que que eu tô pensando agora, Bel? Em agrar aquele outro que eu vi lá fora pra cá O que que você acha? A gente pode usar a mesma trap pra ele Lá fora onde? Eu sei onde ele tá, mais ou menos Eu posso levar a trap lá Ah Mas é que ele já cai aqui dentro, né Vou dar uma olhada nele ali fora O outro, gente Tava nesse portão aqui, ó Não sei se é casal Eu queria muito fosse, né Mas não tenho certeza Vamos lá Ih, ó Alpha Ai, meu Deus Reptor Alpha Na porta da base Ih Ai, demônio Mata Só é chato pra caramba Nossa Olha o tanto de 200 Que eu tô dando à cabeça dele Morre Ai, Abel Os espinos Ovinho de espino Dá uma olhada lá Se já nasceu Esqueci Se não nasceu Tá pra nascer Meu Deus Olha isso, cara Caramba, galera Nasceu Não acredito Nasceu gêmeos Não, Abel É dois ovos, dois Nasceu gêmeos Nasceu gêmeos Espera aí que eu tô indo aí, Abel Calma aí, calma aí Ai, meu Deus Nasceu os bebês, galera Tô indo Tô indo Tô, na verdade, um pouquinho longe Tô indo Ai, que legal, gente Mais espino Pena que não é essa kibble, né Erramos a kibble Aí Subindo Beleza Nasceu nossos bebês Cadê? Olha aí, gente Então, meu anjo Você pode adotar Dois deles Adota um lá de cima também Adota um Aí, adotei um Beleza Aê Agora você tem que cuidar deles, meu anjo Tá bom Tem um que tá seguindo você Na verdade Deixa eu ver se ele é fêmea ou macho Ah, os gêmeos é fêmea E o de baixo é macho Aí, gente Mais ovinho mesmo É bom quando vem filhotinho fêmea Assim, ó Três espininhos Que legal, gente Que massa Topzera, meu anjo Agora eu vou tentar ir lá Buscar o outro Teresino Mas antes de tudo Vou consertar a minha Opa, né Porque se ele me bater Pior que essa luva aqui Eu não vou conseguir consertar tão cedo Deixa eu ver se temos metal aqui É, hein Tem metalzinho Vou consertar a nossa roupinha E a gente vai lá Daí O nosso Teresino já comeu uma, gente E não se esqueçam de usar narcótico nele Com certeza vai muito Narcótico nesse cara aqui, ó Vou usar um pouquinho mais Então ele comeu uma Deu trinta por cento Duas vai dar sessenta E o restante É, vai quatro mesmo Não tem choro, medo E o outro, hein, Abel? Nossa O outro vai demorar Meu Deus O pior é que o Abel Tem essas kibbles lá na base dele Só que eu não queria pegar dele, né, gente Eu queria fazer as minhas kibbles Ele não come a roxinha? A kibble roxa? Não, ele é amarelo É amarelinha mesmo Não tem jeito É amarelinha mesmo O outro Teresino Tava por aqui, galera Aqui, ó Meu, mais um vermelho O nosso é fêmea ou é macho? Deixa eu ver Deixa eu olhar pra ele Ah, é macho O nosso é macho Tem Teresino doidado aqui, ó O que esse aqui é mesmo? Ah Caí no buraco Ai, meu Deus O nosso é macho Macho 125 Esse aqui é Macho Fêmea 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 Calma É fêmea 120 Ai, um casal E tinha uma outra Ou é fêmea ou é macho Essa aqui Essa aqui é 65 Essa aqui não Não Houve raptor ali no pé Mas ouvi Ah, aqui a gente tinha visto Tava aqui, ó No laguinho Vou ver se tá aqui ainda Tava bem nesse cantinho Não tá mais aqui Ué Ai, gente Mas eu tô tentando Eu acho que vou pegar Aquele vermelho, hein Era nível mais alto A outra que a gente tinha visto E eu acho que era uma fêmea É, né Ah, vai aquela ali mesmo, galera Ah, eles tão juntos agora Tá, vou tentar matar o nível baixo Ai, meu Deus Ele vai comer o corpo do outro E vai recuperar a vida Temos fé Ai Nossa senhora, galera Eu sei que eu tô batendo nos dois Mas eu quero batar o nível baixo Aí, ó Recupera a vida Recuperou Recuperou E agora ela vai agrair em mim Veio Aí, isso Vem Tá chovendo Aí, obrigada Chuva Vem Vamos levar lá pra nossa casa Vem, Teresino Olha, Bel Tem flor rara aqui do lado da casa A plantação Nem tinha visto aquilo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Aí Vai Medusa Tá vindo Agora Colocar na trepe, gente Ih Tá vindo Tá vindo Tá vindo Cadê o Argentavis? Vamos ver Uh, errou A Argentavis tá contigo aí, não? Não peguei ela Fechou? Olha, tá muito bravo comigo Vai, 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 vai Ah, tem que ser de Argentavis Não tem jeito Vai, meu anjo Ui, ui, ui Eu não bati nele Aí Casalzinho, galera Casalzinho Cuidado Cuidado Dá muito dano Ah, ele é azul Ele é azul com vermelho É isso? Tá indo Tá indo Ih, desistiu bem na subida Tem que ser a pé mesmo Bicho, é atormentado das ideias Vou deixar ele bater em mim aqui Ah Caiu? Caiu? Quase Quase Eu vou ter que tentar ir a pé, Abel Não vai ter jeito Ai, ai, ai Quase, meu anjo Ele tá vindo em mim? Tá vindo em mim? Sim Então tá, vou dar a volta aqui Tá tudo sob controle Vai dar a volta Ai, não vou dar a volta nenhuma, não Ai, ai, ai Deu, 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 deu Deixa ele vir Ele tá vindo em mim? Tá? Tá É que você corre demais, amor Ai, meu Deus Você vai chegar bem pertinho É Ai, é que eu vou morrer A próxima batida eu morro Tem que levar eu na pata da Argentavis Tenta pegar eu Ele tá em mim? Tá progado Ai, vou morrer Quebrou a perna Aê Que droga Que raiva Cuidado, meu anjo Argentavis tá quase morrendo Vamos colocar aqui, ó Cama, medusa e guica Agora tem Colocaria a tartaruga na frente Aff Tô voltando aí Nossa senhora Que bicho tenso, hein Ih, vai demorar na frutinha, gente Eu tô quase me arrependendo Mas é porque é colorido, entendeu? Abel, nutila Eu não tô aí Pegou? Peguei Nossa senhora A gente foi pra graça Ixi Caramba Cadê ele? Tá ali, tô vendo Vem em mim, vem em mim Ele tá em você ainda Ele tá no Tila Ai meu Deus Ai meu Deus Deixa eu descer Por quê? Ai, o Tila tá em mim Ui, 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 ui Eu subi e desci do Tila Muito rápido É, tenta agrar ele assim então Ai, vem, 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 vem Agora vai Agora vai Ai, ele quase entra Ele não entra Cuida, Bel, o Tila O Tila caiu lá dentro A Bel do céu Tira o Tila Vou morrer de novo Ah, não Não Cão, velho Mas que B.O. do cão Gente do céu Olha esse bicho Não sei se vai, não Deixa eu recolher essa cama aqui e colocar de novo Pra ela resetar o tempo Aí, ó Vai, vai assim mesmo Eu não acredito Ai, meu Deus Não deixa ele vir aqui, senão ele morre Tem que usar narcótico no bicho lá Meu Deus Calma aí, gente Vou usar narcótico no nosso aqui Que tá caído Antes que ele levante Aí, ó Beleza Cadê ele? Quero pegar meu loot Já nem sei onde eu morri tanto O meu loot ou ele? Ele Tá vindo em mim, né? Não, acho que tá vindo em mim Ah, em mim Aí, entrou Entrou, entrou Entrou Boa Entrou Só que eu tô sem meus loot Eu não sei onde eu morri a primeira vez Vai, Bel Tenta derrubar ele Tenta Cara, eu não sei onde eu morri Quero que ele agra em você Pra mim ir lá ver meu loot Eu espero que não Tá, gente Vamos ver Onde é que tá meu loot agora? Ali tá mostrando uma das minhas três mortes Que eu tive aqui Eu acho que eu morri na água Deixa eu tirar isso aqui Você tava saindo da água, lembra? Ah, é Eu tava saindo da água Vai tá por aqui Cadê? Cadê? Ai, ai, ai Eu tenho que tirar essa primeira morte minha aqui, ó Essa aqui, ó Tirei essa Onde é que tá marcada a outra? Ai, gente Cadê meu loot? Ai, gente Cadê meu loot? Meu Deus Um teresino não bate no outro, tá, gente Ah, é casal, Abel Aí que tá Eles vão ficar metbusters, exatamente Gente, cadê o meu loot? Vou ter que ficar procurando meu loot Enquanto o Abel derruba o bicho Ele não fica mais nada na tela É só aquele negócio de morte mesmo Deixa eu ver Ó, vou dar bastante zoom Tá mostrando que eu morri pra cá, ó Por aqui Vamos ver Aqui Vamos dar mais zoom no mapa Aqui Aqui Assustação Meu Deus do céu Aê Agora eu posso ajudar a Abel Boa, meu Deus E o outro tá ali, ó Com 73% Efetividade 99.9 Ele não sai mesmo, Abel Show de bola Aí se o outro levantar Não quero ver Então Não, é que esse aqui vai tá caído Ele não vai bater Não vai bater Temos fé Vai, bichão Um vai cair em cima do outro Vai vendo Olha isso, cara Aham Errou Vamos ver como que ele tá Vou dar mais uma nele aqui Caiu Aê Olha isso Dois teresinos Um do lado do outro Caidinho Aí sim, hein Aí sim Olha aí Que maravilha, meu anjo Só alegria Só alegria Só alegria Só alegria Nada, né Que agora Agora o bicho pega Pega o bronto O que? Pra pegar frutinho É, mas esse não é o problema O problema é a demora, gente Vamos usar narcótico aqui Nesse daqui também Topzera Tá aí os dois Eu vou lá ver agora Se o ovo raptor Chegou a pegar mais algum ovo de bronto Podia, hein, galera Podia pegar mais um rovinho de bronto A gente fazia mais uma kiba E domava pelo menos um deles Vamos ver aqui Eu vi Raptor Onde vocês estão? Tá aqui Vamos ver Não Não pegou nada Ai, que droga Nem queria mesmo, né Nem queria mesmo Deixa eu colocar esse Você ativou ele pra pegar? Ativei Ativei Eu só quero ver se tá pegando nos bronto Pior que não tá mais Ah, era quando ele tava mais pra frente Deixa eu colocar ele aqui agora É, o de espino não dá Vou colocar ele mais pra frente Porque antes eles estavam mais perto, gente Aí tava pegando Vem aqui, o Pikachu Vou organizando aqui Vem, Pikachu, pra cá Vou colocar o bronto mais perto, gente Daí dá bom Vem Senão eles ficam bugando na pata dos brontos Derrubamos dois, Teresino Derrubar não é o problema O problema é a domesticação Que demora muito Esse é o maior problema dele Aí, ó Show Vamos lá, Brontarada Produz o ovinho aí pra nós Ó, não tá pegando Por que será que não tá pegando mais? O que? Ele tá pra... Aqui, ó Movimentação livre Ó, vou desativar E vou ativar Não, pra pegar não precisa Deixa eu ver aqui Aqui Segue no 1 Vem mais pra cá Aí Agora sim, vamos ver Tá parado ali Aí, agora tá pegando nos brontos Ó, esse aqui não Cara, o bronto tem que estar em cima dele Olha mais no peito dele Pois é Aqui é o macho, não é? Não, as duas sêmeas Aí que tá Olha no peito Não, não, não Tá, agora tá Agora tá E ele não recolheu Esse ovo de espino E nem esse ovo aqui Ih, o que que tá acontecendo, hein? Acho que é por causa do nível dele, amor Tem o nível baixo Mas ele recolheu antes, Isabel Mas é, a distância, né? Que estranho Quanto mais distante Tem que ser maior o nível do que É, ele tá aqui no cantinho, ó Deixa eu ver Joga no chão que eu vou pegar Deixa eu ver Joguei no chão Pega lá, meu filho Pegou Aí, gente É, isso aqui é o nível baixo Quanto nível mais alto, então Mais perto Ah, entendi Ai, gente Top zeraia Não produziu mais nenhum ovo Inclusive, eu nem olhei na geladeira Se eu não tenho mais ovo Mas acho que não Deixa eu ver aqui Guardar esses aqui Egg Ahn Não Sarco Moshops Não rolou, galera Não rolou Joga fora esse aqui Tá, vamos pegar a frutinha lá, então E colocar no Teresino Brontossauro Você Se ele produzir algum ovo, gente Eu já vou correndo fazer mais uma Kibble, tá? Dano? Acho que é dano, né? O que ele vai querer? Mejo Berry, certo? Mejo Berry Aí, Mejo Berry Mejo aqui Rabadinha já dá a limpada Acho que é Mejo mesmo, né? Mejo? Show Vamos lá, então Colocar Mejo Berry Nos nossos Teresinos E agora, gente É usar narcótico Ficar perto Não tem muito o que fazer Tem que realmente esperar Vamos abrir aqui o inventário dele E vamos colocar aqui, ó Vai alguma frutinha Esse outro aqui, ó Tá com 82% Aí, galera Então vamos aguardar o Thumbin Esse daqui já vai domar daqui a pouco E a gente já pode testar ele Enquanto isso, vou fazendo a cela dos Teresinos Dois mil anos depois Domou o nosso primeiro Teresino Graças a Deus Não atacou o outro Meu anjo, tá tudo bem Tudo sob controle E vai narcótico Gente do céu Como é que eu vou tirar ele daqui? Que isso, Abel? Coitado Coitadinho Vou ter que demolir Não vai ter jeito Tá tudo danificado, gente Ó, reparar Ah, ele deu dano Ele dá dano É Reparar Tô tentando reparar aqui Pra tirar só algumas partes Vamos ver Acho que depois que você repara Tem um tempinho pra recolher Aí, gente Celinha dele Bebeu bastante narcótico Ele ficou com 7 mil de vida E 325 de dano Eu não tenho muita noção de Teresino, Abel Sabe dizer? Olha, pro nível que ele tava Tô meio bom É 120 125 esse aqui Olha só que bonito Vermelhão, cara Que graça, gente Dá pra deixar essa trap aí Se a gente ver mais Então, né Se a gente visse mais algum bicho Esse aqui tá com 27% ainda Então vou colocar mais narcótico nele aqui A eficácia de domesticação dele Não tá baixando, Abel É? Não 99.9 ainda Não, não baixa Eu tenho um só Mas eu achei que baixava por ser fruta Baixa por pouco É Aí, galera Uhul Nosso Teresino Vamos colocar dano aqui no bichão E, gente O bicho farma de tudo Ele farma muita fruta Olha só Quer ver? Botão direito Não é fibra? É fruta no C Ah, é fruta no C, ó No botão direito É fibra Tá bom o nosso Dodô Domou? Ah, Dodô, amor Dodô Ah, é lá Eu achei que você tinha domado Derrubado ele pra matar, na verdade Não, um cabecinho Ah Olha aí, ó Dodôzinho Como é que vai ser o nome dele? É o Caramelinho O Caramelinho Bonitinho, gente Ó, então a letra C Vai formar fruta Vamos achar aqui, ó Letra C, fruta Botão direito Fibra pra caramba Botão direito Também farma Palha, ó Ó Ó, formando palha, ó Ó, olha isso Que loucura E o botão esquerdo Madeira, gente Ele farma muita madeira O problema é que ele não carrega muito peso Então a gente não usa muito ele Por conta disso Porque ele não é bom de peso É com o Ketsel Vou pegar na pata É verdade Com o Ketsel até dá Exatamente Nossa, olha aquela tartaruga full vermelha lá em cima Nossa, que linda Deixa eu ver ali se o Ovi Raptor não fez mais ovinho, gente Tô só de olho no Ovi Raptor E aí a gente vai sair matando alguns bichos com os nossos Teresinos, tá? Na verdade com o, né? Porque o outro ali vai demorar alguns anos ainda A Kibble faz muita diferença Olha aí Olha isso Mais um ovo Mais um ovo Mais um ovo Mas o de Bronto que é bom não pega Cadê os de Bronto, meu filho? Não tem casal, né? Claro que tem E... O que que é isso? Mais um Teresino Tinha um Teresino aqui Gente, achei que era o meu Fala, ué O meu tá aqui, ó Que loucura Então tá, né? Tá bom, então Que doideira Vamos ver, vamos ver Ah, nenhum Vai, eu vi Raptor O que? Meu Deus O Abel tá todo bugado ali Todo bugado Ai, gente Que tristeza Não vem nenhum ovinho de Bronto ainda Dá pra achar ovinho de Bronto selvagem também, né? Mas é uma mão, né? Mas dá Ai, sai daqui, Bedusa O de Ketson não funciona, né, meu anjo? Você falou? Pra fazer aqui e bolar Acho que não Vamos lá na praia, gente Dá uma olhada Ver se a gente encontra alguns bichos Pra gente poder bater neles Vamos bater a bicharada Sai daqui Sai daqui Sai daqui E olha o tanto que ele farma Mê Vamos colocar dano E o outro tá quanto? 60 Não, 30 39% ainda Aí, ó Chalicotério Nossa Nossa Olha, jogou cocô em mim Sacanagem Ah, era você 145, né? Não, 85 85 fêmea Morre Gente, onde é que tá aquele 145 que tava aqui, hein? Que estranho Ó, o ovo raptor aqui no chão De novo Dá vontade de pegar mais ovo raptor, né? Pena que ele não come ovo de espino Trestreza Boa Mais um Eu tinha visto aqui embaixo, gente Uns esperornis, Abel Se tivesse algum ovinho dourado Seria bem interessante Deixa eu tirar a coleta dele Se bem que Deixa assim por enquanto, ó Dano Dano no bichão E a gente vai fazer Ah, Abel Eles, depois de domados Vão produzir o ovo que a gente precisa também Se eu não tô enganado, o Terezino Ah, o Terezino Não, o Terezino Sim, o Terezino produz É, né? Que legal Ó, tinha um Só que era no vídeo passado, né, gente Bronto, Basilo, Giga, Carquino Não, peraí Carquino? É, Carquino a gente nem tem aqui Carquino, Managar, Moza, Quetzal, Rex Ah, aqui tem espino Concepcional Ué Ah, cada um mais, esquece É Basilo, Bronto, Giga, Quetzal, Rex e Terezino Ó, esses bichos aí, então, é o que produz o ovo, gente Que a gente precisa Não, o espino ele deu uma coisa adicional Mas faz a superior Que doido Nada a ver Alguém não gosta de espino Ah, olha o que temos aqui Um alfinha pra nós Olha isso Vou fazer um estrago aqui Eu espero que eu faça o estrago, né? E não ele Ai, ai, ai Ai, 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 vambora Ih, já farmei madeira Tô ficando pesada Morre, cão Nossa, galera Tô formando muita madeira sem querer Olha isso Tô com 3 mil madeira no inventário Nossa senhora Joga fora, joga fora Mata Vai Vai Olha isso, Abel 700 de dano no Raptor Na cabeça Na cabeça Aê Cuida do Terezino, tá? Não esquece de colocar narcótico nele Eu usei alguns já Olha aí, galera Metade da vida do Terezino, hein? Vamos lá, Terezino Não me decepcione Você é um Terezino vermelho Você tem que ser super poderoso Vai, Terezino Mata esse trem logo E já upa, por favor Yeah Matou Vamos ver o que ele pegou Nada Tá brincando com a minha cara Nem uma bolsinha Que isso? Nada Pior que não Olha lá Pedra Nossa 22 níveis Gente Nem sei o que eu vou colocar nesse bicho 15 mil de vida, Abel Você acha? Ah, vai pra dano mesmo Vai fazer cria mesmo Isso aqui vai ser mais pra Pra dano É, tinha uns peixinhos aqui, galera Peixinho não O Sperornes nadando No EP passado Mas eles já não estão mais aqui Eu tava na esperança de achar Um ovo dourado selvagem Imagina Que louco Pior é que eu achei Durante as lives, gente Pior é que eu achei Bom O nosso outro Terezino Está com metade do Thumb Vamos aguardar ele domar Pra gente ver Como vai ficar os status dele Enquanto isso Eu vou matando os bichinhos aqui Matando os bichinhos ali E esperando o Thumb Domou o nosso segundo Teresinosauro Vamos lá pegar nosso Teresino E testar ele também Olha que coisa mais linda, gente Olha isso, Abel Um casal de respeito, entendeu? 5.900 de vida E 266 de dano Ele veio pior O outro era bem melhor que ele Aí eu já tenho um casal, galera Já tenho um casalzinho E agora a gente tem a Kibble Agora a gente tem mais ovo Pra fazer essa Kibble amarelinha Que a gente precisava Eu vou vir aqui em acasalamento Vou ativar o acasalamento dos dois E eles mesmos já vão produzir pra nós Inclusive, ó Esqueci o portão aberto Deixa eu fechar o portãozinho Enquanto eles estão acasalando Os espinos Eu já vou mostrar pra vocês ali também, tá? Deixa eu só fechar o portão Nossos bebês espininhos estão Sendo cuidados pelo Abel Dodôzinho Vou tirar da tela também Prontinho E não pode subir na fêmea E nem no macho, né, Abel? Quando eles estão acasalando Acho que só na fêmea Será? Deixa eu ver Cadê? Ah, a fêmea é essa daqui Eu achei que a fêmea era vermelha Ah, eu tô confundindo toda hora Mas não A fêmea não é vermelha Aí, ó, gente Estão acasalando Vai produzir o ovinho Eu já vou vir buscar E agora eu vou mostrar pra vocês Os bebezinhos aqui Esse vídeo ficou bem longo Ele foi bem demorado de produzir Então se você curtiu Deixa o like, gente Ajuda demais, demais, demais Nossa, Abel, tem que tirar eles daí logo, hein Eles estão bugados Nossa, estão tudo bugados Um dentro do outro É Vai ter que quebrar a parede Pra tirar eles daí com o Ketzel Aí dá Vai ter que quebrar a parede Aí dá Nossa, gente Todos bugados ali Show de bola, galera O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui Nos próximos EPs Estaremos acasalando aí novamente Os nossos Teresinos Colocando ovinhos pra fazer E continuando a nossa aventura Aqui em Acenda É isso aí, meu anjo É isso aí, galera Obrigado, seus maravilhosos Pela companhia de vocês Até a próxima aventura Valeu Falou Tchau 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 Tchau